Música Já foi publicada a classificação definitiva do concurso público da Câmara para técnico legislativo e analista legislativo contador. A publicação foi feita no Boletim Extraordinário do Município e pode ser conferida tanto no site da Câmara como no portal da Unesp na área dedicada ao candidato. A lista de nomes está em ordem de classificação e nela também foi divulgada a análise de recursos. O concurso foi aberto para preencher 25 vagas para técnico legislativo e uma vaga para analista legislativo contador. Ao todo foram 16.673 inscritos. Música